Empresários apresentam propostas para o programa de parcerias de investimentos. Ministério da Educação libera quase 400 milhões de reais para a merenda e o transporte de alunos da educação básica. Nova regra vai obrigar a indústria alimentícia a informar no rótulo se um produto tem ingredientes que podem causar alergia. Veja também. As oportunidades de trabalho que as Olimpíadas podem dar para os jovens do Rio de Janeiro. E o caminho da tocha olímpica pelo Nordeste. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Empresários da indústria apresentaram hoje sugestões para a execução do programa de parcerias de investimentos. As ideias foram recebidas pelo secretário do PPI, Moreira Franco, em um encontro na capital paulista. Os empresários deram sugestões para o programa PPI, que vai ser lançado oficialmente neste mês. O secretário Moreira Franco disse que a prioridade é a geração de empregos. O objetivo do programa, diferentemente do passado, era melhorar o custo Brasil, era melhorar os serviços públicos prestados à população. Hoje, o objetivo primeiro é gerar empregos. Nós estamos com 11 milhões de desempregados. Uma projeção de 14 milhões de desempregados ainda este ano. É um número muito grande, muito grande. Esses desempregos, eles se dão de maneira muito forte nas áreas metropolitanas, o que é muito mais grave, muito mais grave. E nós precisamos fazer rodar a economia com investimento, com crescimento, para gerar os empregos necessários. E, evidente, a consequência do que se fizer vai diminuir o custo Brasil, vai melhorar a qualidade do serviço público. O PPI deve universalizar as regras dos editais, para agilizar os processos de concessão de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e óleo e gás. O secretário também afirmou que a Infraero não vai mais participar das concessões dos aeroportos. Até agora, a empresa costumava responder por 49% das ações dos terminais concedidos. Quem entra é o Tesouro. Então, eu acho que, na situação que está, não é conveniente. E o que é mais grave? 49% para indicar dois lugares no Conselho de Administração. Então, não tinha nenhum comando, não tinha nenhuma atividade de gestão. E não era a maioria, ela não deliberava. Então, eu acho que isso terá, obrigatoriamente, que mudar, não só por uma questão de bom senso, como também que o Tesouro não tem dinheiro para pôr. 340 milhões de reais já estão disponíveis para as escolas públicas da educação básica de todo o país. O dinheiro é para a compra de alimentos para a merenda escolar de 39 milhões de crianças. São pouco mais de 9 horas da manhã. O macarrão já está no fogo. O manjericão colhido na horta da escola já está sendo cortado. A merenda escolar está quase pronta para alimentar essa criançada cheia de energia. Nessa escola de Brasília, crianças de 4 e 5 anos recebem o lanche todos os dias. Alunos das escolas públicas brasileiras têm o direito à merenda escolar. Além de matar a fome dos pequenos, faz parte da educação alimentar dos estudantes. As crianças aprovam. Você gosta da merenda aqui da escola? Gosto. É muito gostoso? É. A oferta da alimentação escolar faz parte do Programa Nacional de Alimentação do Ministério da Educação. Nesta semana, o Ministério liberou o valor da quarta parcela ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. 340 milhões de reais vão para o Programa Nacional de Alimentação. O valor vai beneficiar mais de 39 milhões de crianças em quase 152 mil escolas da educação básica. A escola não recebe o dinheiro. Ela recebe o gênero alimentício adquirido com esse valor do repasse. Então, ao longo do ano, a escola recebe gêneros não perecíveis, arroz, feijão, macarrão. E toda semana a escola recebe os gêneros perecíveis, que são as frutas, os vegetais, as carnes, frango, ovo. Então, por meio desse dinheiro, é possível a gente fazer um cardápio mais variado e mais rico para os nossos alunos. 30% do dinheiro da merenda escolar devem ser utilizados na compra direta de produtos da agricultura familiar. Isso traz para o programa alimentos, o consumo de alimentos mais frescos, alimentos também que são inseridos na região, preservando os hábitos e culturas locais de cada uma das regiões. E também trouxe um outro ganho, que foi a inserção desse público, dos pequenos agricultores, na vida escolar. A variedade na alimentação conquistou o paladar das crianças. A pequena Carol tem na ponta da língua o que mais gosta de comer na escola. Arroz, feijão e também alface e também tomate. Tomatinho pequenininho. Os repasses para o Programa Nacional de Alimentação começaram em fevereiro. Ao todo serão 10 parcelas que somam 3 bilhões e 800 milhões de reais. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação também transferiu nesta semana a quarta parcela do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. São 56 milhões de reais já disponíveis nas contas dos municípios, estados e do Distrito Federal. Verbas para a alimentação e o transporte escolar e também para a construção de unidades de educação infantil. Neste caso, os recursos vêm do Pró-Infância, Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para Creches e Pré-Escolas. Atualmente, há unidades em construção em todo o país. Uma delas fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Aos poucos, a creche vai ganhando forma. Vai beneficiar principalmente quem mora na região do Jardim Silvina, na periferia de São Bernardo. Governo Federal e Município trabalham em parceria para viabilizar a construção. Essa parceria entre o Governo Federal e o Governo Municipal veio a calhar no sentido de melhorar um pouco a situação das pessoas que aqui moram. A creche aqui do Jardim Silvina só começa a funcionar em julho e até lá todo esse cenário de obra já vai ter ficado para trás. E as crianças, os pais, professores, funcionários, todo mundo vai encontrar um prédio pensado exatamente para atender essa faixa etária. E esse cenário acontece em todo o Brasil. Mais de 3 mil creches e pré-escolas já foram entregues por meio do Pró-Infância, com investimentos que passam dos 3 bilhões de reais. Só no ano passado foram concluídas 598 unidades de educação infantil. Em 2016 já foram concluídas mais 49 unidades. O Pró-Infância repassa também recursos para equipar as unidades de educação infantil em fase final de construção. Mais de 2.500 municípios receberam apoio para a compra de móveis e equipamentos. E olha só o Centro Educacional Unificado Céu Luiz Guchiquem, também em São Bernardo do Campo, que já está em pleno funcionamento. Inaugurado no final de 2014, integra creche e pré-escola, atendendo a faixa etária de 0 a 5 anos. Custou 10 milhões de reais, 80% do valor custeado pelo Pró-Infância. São mais de 700 alunos e 100 funcionários. Tem salas de aula, biblioteca, ateliê de artes, pátio com brinquedos, playground, berçários e refeitório. Toda a escola também está adaptada e é acessível a pessoas com deficiência. As crianças estão aqui, tem aí uma garantia de bem-estar e de cuidado que é legítimo e é um direito dessas crianças. Para quem ficou tanto tempo esperando uma creche perto de casa, como a Sara, uma baita vitória. E eu que estou aqui, eu estou vendo como que funciona e como que não funciona, entendeu? É ter que ir na frente, né? Então, eu vejo tudo. Ajudar juízes a tomarem decisões sobre direito à saúde. Para isso, o governo federal, em parceria com outras instituições, quer reestruturar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário. Para subsidiar as decisões de juízes em processos relacionados à saúde, foi criado um grupo de trabalho que realizou a primeira reunião nesta sexta-feira. A ideia é reestruturar os núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário e ajudar os magistrados para que tomem decisões baseadas em opiniões técnicas consistentes. O juiz de direito conhece direito, ele não conhece medicina. Então, é importante que numa área tão aguda, em que qualquer utilização do orçamento de forma inadequada, acaba prejudicando um número maior de integrantes do sistema público de saúde, que aquela decisão seja bem fundamentada. Os núcleos serão amparados por universidades públicas, que deverão entregar em até 72 horas um parecer técnico para ajudar os juízes nas decisões sobre saúde. A ideia é organizar o sistema, ou seja, que esses núcleos técnicos possam responder com agilidade aos juízes, e tudo em medicina baseada em evidências, ou seja, que as experiências nacionais mostrem e deem subsídios em liberar ou não determinado tratamento. Os custos do governo federal, destinados ao cumprimento de decisões judiciais, são de sentenças que determinam que a União adquira medicamentos e itens, como álcool gel, loção hidratante, óleo de girassol e óleo de linhaça, entre outros produtos. São, entre estados, municípios e União, 5 bilhões de reais são gastos em cumprimento de decisões judiciais na área da saúde. Portanto, isso desequilibra o planejamento, está fora dos orçamentos públicos e afeta a lei de responsabilidade fiscal, que obriga o gestor a gastar só aquilo que arrecada. E ele aplica esses valores por decisão judicial sem que ele tenha decidido tomar essa medida. Portanto, é muito importante que esta harmonização que está sendo proposta produza bons resultados e faça com que o SUS preste melhores serviços e com mais presteza possa atender o interesse e a necessidade de cada cidadão brasileiro. Você sabia que quando um beneficiário de plano de saúde é atendido na rede pública para um procedimento previsto no contrato, a operadora do plano deve ressarcir o SUS? Não? Então confira na reportagem de Luana Karen. O boletim traz a lista de planos que mais ressarciram o Sistema Único de Saúde nos últimos anos e as empresas que ainda não fizeram o pagamento. Desde 2000, a ANS repassou ao Fundo Nacional de Saúde cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, o que corresponde a 46% do total de atendimentos que deveriam ser ressarcidos. Mais de 600 milhões de reais estão sendo cobrados na Justiça. O ressarcimento deve ser feito sempre que um beneficiário de plano de saúde é atendido na rede pública para realizar procedimento previsto no contrato com a seguradora. O ressarcimento é feito cruzando alguns dados de utilização do SUS e dados nossos aqui da ANS. Então a gente consegue identificar aquelas pessoas que têm planos de saúde que fizeram ou internações ou procedimentos ambulatoriais na rede pública de saúde. A partir daí a gente comunica à operadora e inicia-se um processo administrativo. Os casos mais frequentes de pacientes com planos de saúde atendidos pelo SUS são os de emergência, seguido de internação hospitalar. Já os procedimentos de alta complexidade mais comuns são a hemodiálise, quimioterapia e radioterapia. Os pagamentos feitos pelas operadoras da ANS são repassados ao Fundo Nacional de Saúde para serem aplicados em programas e ações desenvolvidos pelo Ministério da Saúde. O objetivo disso tudo é a gente fazer com que as operadoras cumpram os seus contratos e que de fato uma pessoa que tem plano de saúde faça esse procedimento na rede do plano de saúde. De janeiro de 2015 a abril deste ano, as operadoras pagaram ao SUS quase 400 milhões de reais. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, divulgou nesta sexta-feira uma lista com 35 planos de saúde que terão a comercialização suspensa a partir do dia 10 deste mês em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como demora e não atendimento de pacientes. A lista completa dos planos você encontra no site da agência, ans.gov.br. Produtos com algum ingrediente que possa causar alergia deverão trazer essas informações no rótulo. A indústria alimentícia tem um mês para se adequar à nova norma. Fazer compras é um desafio para quem tem alergia. Você sabia, por exemplo, que muitas salsichas contêm leite? Alguns tipos de presunto também. A Rosana enfrentou muitos problemas quando descobriu que o filho silvestre era celíaco e não podia comer glúten. Isso foi há 25 anos, quando era muito difícil encontrar os produtos adequados para ele. Na época, quando eu ia fazer compra de supermercado, eu ficava mais de duas horas no supermercado porque eu tinha que ler todos os ingredientes que continham naquele alimento. Tendo uma frase de advertência, você já vai naquilo, sabe que não pode consumir e vai adiante. Para os alérgicos, fazer compras vai ficar muito mais fácil. A partir do mês que vem, todos os produtos que contêm algum dos principais alimentos alergênicos, como o amendoim, vão ter que ter essa informação no rótulo. Além do amendoim, também fazem parte da lista dos alimentos trigo, crustáceos, ovos, peixes, soja, leite, vários tipos de castanha e látex. A médica alergista Marta Kidati acredita que a iniciativa vai melhorar a vida de muita gente. Os pacientes, eles gastam duas a três horas no supermercado para realmente ir com uma lupa vendo se contém ou não aquela substância alergênica nos rótulos dos alimentos. E já agora, com essa rotulagem obrigatória, a qualidade de vida deles vai ser muito melhor e eles vão ter muito menos reações alérgicas. A iniciativa foi aprovada em 2015, depois de uma grande mobilização popular de pais e mães que enfrentam dificuldades em identificar quais alimentos seus filhos podem ou não consumir. A nova orientação começa a valer a partir do dia 3 de julho. No próximo domingo, vai ser celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para lembrar a data, várias atividades serão realizadas em todo o país. Aqui em Brasília, as comemorações já começaram e são no Museu Nacional, na Esplanada dos Ministérios, de onde a repórter Carolina Becker, ao vivo, traz para a gente os detalhes. Boa noite, Carolina. Como é que estão aí? Quais são os... Olá, José. Boa noite. A gente está aqui no Museu da República, onde uma série de atividades são realizadas. Já teve mostra de cinema independente, já teve conferência. Agora vão começar as atrações musicais. A gente vai conversar com a Raquel Breda, do Ministério do Meio Ambiente. Boa noite, Raquel. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre o que o público vai encontrar por aqui? Olha, nós vamos ter várias atividades voltadas à questão da conscientização ambiental. Nós temos palestras com pessoas que vão discutir temas muito importantes, como a recuperação do meio ambiente, o reflorestamento, o cuidado com a água. Nós vamos ter uma feira de alimentação com vários estandes, oferecendo alimentos orgânicos e mais saudáveis. E temos muitos shows com artistas conhecidos e vai ser muito bacana. Eu acho que vale a pena vir e conhecer e participar. Falando um pouquinho mais sobre coisas sérias, né? Quais são os maiores desafios hoje do meio ambiente no Brasil? Eu acho que o principal desafio é fazer com que as pessoas percebam o mal que nós estamos fazendo para o meio ambiente. e que cada pessoa precisa assumir a sua responsabilidade, porque o governo tem uma responsabilidade, ele tem uma competência, mas ele não vai poder fazer tudo. Ele precisa dos cidadãos, ele precisa da sociedade e que cada um assuma os seus compromissos com a melhoria do meio ambiente. Além do Ministério do Meio Ambiente, participam dessa semana de comemorações o Instituto Chico Mendes, a Agência Nacional de Águas, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho sobre as atividades que acontecem nas outras cidades. Nós temos atividades acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina. Inclusive, você falou do Jardim Botânico e é muito bacana porque ele está completando 208 anos. Então, esses lugares estão acontecendo exposições, amostras, teatro infantil, e uma série de outras atividades tentando envolver a sociedade para se conscientizar da importância de cuidar do meio ambiente. Obrigada, Raquel Breda, pelas informações. José, amanhã aqui em Brasília, as atividades começam por volta das 15 horas, com a exibição do filme O Menino e o Mundo, que concorreu ao Oscar de Melhor Animação. E depois tem a apresentação da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional. José Luiz. Obrigado, Carolina, pelas informações ao vivo. As ações de saúde nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro ganharam um reforço. O Ministério da Saúde destinou hoje mais de R$ 19,5 milhões para atenção médica de alta e média complexidade no estado do Rio. São atendimentos que vão desde uma cirurgia ambulatorial a uma tomografia computadorizada. Os recursos serão liberados em uma parcela única. Estudantes do Ensino Médio do Rio de Janeiro participam de cursos para atuar na organização de eventos esportivos durante as Olimpíadas e Paralimpíadas. O foco é a qualificação profissional para o mercado de trabalho. Para entender de esporte aqui não é preciso ser bom de bola, mas ter atenção e criatividade. A gente fez um cartão postal que a gente vai estar cada um dando o seu para o outro, né? E cada um fez de um esporte diferente. A atividade proposta pela educadora Ludmila tem o objetivo de ensinar sobre modalidades esportivas de uma maneira atraente. A ideia é mostrar para o jovem que cada esporte tem uma marca especial. A proposta foi que eles fizessem esse cartão elaborado a partir de imagens de jornais, revistas, que fizessem menção ao esporte e colocassem no convite alguma característica do esporte, alguma coisa relacionada ao incentivo para a prática mesmo daquele esporte também. Aqui em sala de aula os jovens vão aprender sobre a importância do esporte na sociedade e como funciona o mercado de trabalho. Por exemplo, vão saber mais sobre a organização de competições e a administração de clubes esportivos. Depois é hora de colocar os conhecimentos em prática. E o local de trabalho não é nada mais, nada menos que... Jovem Olímpicos! É isso aí! Essa é a proposta do programa Jovem Aprendiz do Desporto, uma parceria entre o governo federal, prefeitura, comitê Rio 2016 e empresas que atuam na cidade. Elas financiam o salário desses jovens durante o projeto, esses oito meses de projeto. Eles recebem uma bolsa também pelo Pronatec, que é um custeio de formação profissional. Temos certeza que esses jovens que estão nesse piloto, com vitrine do projeto JAT, terão várias oportunidades de trabalho após as Olimpíadas. Então, a importância é a formação profissional de qualidade, que costuma mudar a trajetória de vida profissional das pessoas. Mais de mil jovens entre 18 e 24 anos passaram por uma seleção com psicólogos para preencher as 450 vagas. O interesse pelo mundo do esporte foi fundamental. Quando eu tinha, em média, 7 anos, eu comecei a jogar golfe. Depois, quando eu tinha os 12 anos, eu comecei a praticar futsal. E hoje eu estou tentando entrar no mundo kickboxing. As aulas teóricas começaram em maio e seguem material específico, preparado especialmente para o jovem aprendiz. Durante os oito meses do programa, os jovens têm a carteira assinada por uma das empresas parceiras, que pagam o aluno de acordo com a carga horária do mês. A remuneração varia entre 450 e 850 reais. A oportunidade é uma chance para diferenciar o currículo no mercado de trabalho e realizar o sonho de participar do maior evento do esporte mundial. Fazer parte da Olimpíada já vai pesar bastante no currículo de alguém. E se o assunto é Olimpíada e Paralimpíada, vamos agora à tocha olímpica. Completamos hoje os primeiros 30 dias de revezamento da chama dos Jogos pelo Brasil. Nesta sexta-feira, o revezamento foi nas cidades paraibanas de Guarabira, Sapé e na capital João Pessoa. Amanhã, o fogo olímpico continua na Paraíba, passa pela cidade de Mamanguape e segue para o estado do Rio Grande do Norte. Lá, percorrerá as cidades de Mipibu, Parnamirim e a capital natal. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música